3, 4 É só me recompor Mas eu não sei quem sou Me falta um pedaço teu Quando estou lá na noite Seja o que Deus quiser eu sei Eu vou Pronto sem nada Ou anda a procurar Quem sabe o indício teu Queimado o trono da fé Seja o que Deus quiser eu sei No mundo sem você É só me tornecer E desaparecer Vou ficando sem nada O mundo me esqueceu É só me escuro É só me escuro Tons, tons acordos que estão a folhar Nós estamos a fazer a mesma coisa Mas é que no refrão Só uma guitarra O refrão é ferido Este refrão é lixado Olha, olha Está a ser gravado E as famílias vão ver O refrão não é ferido É lixado É lixado, é tramado O refrão é ligeiramente difícil Eu concordo É ligeiramente difícil com F É complicado É complicado com F Muito grande